E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente está aqui no K-Drop com mais de 1.534 dólares, tá rapaziada? Do último vídeo que a gente fez um profit insanamente insano E hoje a gente vai finalizar aqui as aberturas de caixa dos K-Drop, beleza? E para finalizar, de acordo galera, todo mundo que vem aqui no site e usar o código NX, aqui ó, código NXSGO Só de você vir cá, você vai ganhar 50 cents em dó, quase 3 reais totalmente de graça, tá? E mais 5% de bônus, tá rapaziada? Você vai ganhar 5% de bônus no seu depósito Se você depositar 100, você vai ganhar 105, então você vai ganhar uns dólares de graça Fora também que você ganha a taxa do evento, você ganha ouro grátis Então tipo assim, não é só 5%, você vai ganhar muito saldo Você pode ganhar até faca só nas porcentagens que você depositar, entendeu? Só nas fábricas, nos negócios que você utilizar, você já consegue, entendeu? Daquele jeito Bom rapaziada, o que que acontece, família? Vou mostrar pra vocês aqui O CSGO, o K-Drop, o que que acontece? Está com promoção de 12% nas suas caixas, entendeu? Então tipo assim, tá valendo a pena você vir cá, não sei até quando que essa promoção vai ficar, entendeu? Então vale a pena você ficar esperto pra chegar aqui o mais rápido possível e pegar a promoção Tem essas, as caixas que eu queria que estavam em promoção, não tá, mano Tem essa Bloods Shorts aqui, que é uma das mais caras do CSGO O que é quase, mano, 400, que 350 dólares dá pelo menos 1.600 reais Uma caixa, uma abertura, 1.600 reais Tem essa Vice aqui, tem essa Lory Essa Lory aqui não precisa nem falar que o valor dela de abertura é muito caro, né? Mas eu vou abrir algumas caixas de faca com vocês hoje, beleza rapaziada? Vou abrir algumas caixas de faca pra nós ver se a gente tá no Profit Vou abrir umas 3 caixas de faca e talvez eu vou abrir uma caixa cara lá, fechou? Vamos começar aqui? Vou abrir uma aqui, vamos ver o que que vai dar de Profit pra nós Vamos dar um Profit pra nós! Para! 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 Quase que eu ganhei a Butterfly Fade de 1.500 dólares Mas ainda foi Profit Ok, foi Profit Aqui mostra as últimas pessoas que ganharam Profit na caixa Teve um cara que ganhou uma Doppler, né? Vamos abrir, vai! 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 Vem! Lembrando que a... Galera, essa caixa aqui tá pagando bem Eu acho que essa navagem é paga Pagou! Tá bom, tá bom Tá pagando, essa caixa tá pagando, rapaziada Tá pagando Vamos lá, mais uma Eu falei que eu ia abrir pouco, eu já tô expirado já, véi Agora, sabe o que eu falei lá? Navagem de Tag Etuf? Não foi Quase Só mais uma E a gente para de abrir caixa aqui Porque senão você tá doido, mano Você tá doido Tá bom Mesmo que vim navagem, rapaziada Ainda é lucro Porque, mano A navagem é de 70 dólares 70 dólares você tá em quase 500 reais Você vai pagar quase 500 reais pra abrir uma caixa de faca Mano, o site pra você ganhar faca Pra você profitar É o Keydrop, querendo ou não, tá? Vamos lá, rapaziada Vamos vim cá Eu vou abrir uma caixa cara, véi Uma caixa cara Deixa eu ver aqui Uma caixa cara Eu vou abrir Deixa eu ver aqui A caixa cara que eu vou abrir Vai ser É, 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 é Acho que eu vou abrir uma Lory, rapaziada Só que a Lory nunca deu Profit pra mim Ou abre uma Vice Que é mais barato Vou abrir uma Vice, então, rapaziada Vou abrir uma Vice Deixa eu ver qual que tem na Vice Pode vir em Baioneta Factory New Nossa, os caras só dropou Coisa top aqui nas últimas 24 horas Então vamos abrir uma Vice, vai Nunca nem vi Profit, por favor 260 dólares E, 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 e Beleza, beleza Beleza Essa é cara Essa é cara, mano Nossa 668 dólares Meu Deus Você tá doido, mano Eu vou entrar aqui, véi Eu vou entrar pro rank, mano Esqueça Esqueça Nossa Meu Deus, véi Olha aí, rapaziada Deixa eu ver se eu entrei pro rank Nó, estourei Estourei Eu vou entrar pro rank aqui, véi Eu vou entrar pro rank Que beleza, véi Nossa, mano 260 Eu, e, e, oh O key drop é o melhor, mano O key drop é o melhor, véi De rocha que eu vou abrir mais uma Deu profite, tô nem vendo Foda-se Pode vir qualquer coisa Pode vir qualquer coisa Mas vai vir um item bom Vai vir um item bom Tá lá Tá lá Tá lá Se não é a Lori Factory New, por favor Mano, profite Mano Essa caixa aqui é diferenciada, véi Essa caixa aqui é diferenciada Mano, eu ganhei 100 dólares aqui agora Só nela Eu vou abrir mais uma Foda-se Não tô nem vendo Não tô nem vendo Que tá dando profite Vai, 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 vai Beleza Essa paga Essa paga Essa acho que paga, hein Essa paga, hein Ah, tá bom, cara Tá bom Tá bom No No Que que é isso, cara Que que é isso, véi Só pegou esse item Vou abrir uma caixa Nossa, na doida Estourei Estourei demais Estourei demais Deixa eu ver Vamos lá Eu tenho saldo pra abrir a Lori 412 Não tem pra abrir a Lori Mas a Vice vai Se eu continuar na Vice Ela vai Se continuar na Vice Vai A Lori eu não consigo, véi Vou abrir a Veste Isso Nunca abriu a Veste Nunca abriu a Veste Vou abrir a Veste Caraca, mano 199 Os caras ganham uma De 2 mil dólares, mano Meu Deus Vamos lá Vamos abrir essa Veste aqui E se der uma skin mais cara A gente pega Vende 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 Eu fico Nossa, mano Ai Que susto Eu achei Você viu que skin Que eu ia ganhar, mano Quase, véi Meu Deus Mais uma Só pra finalizar Com chave de ouro E vamos ver E vamos ver E vamos ver E vamos ver Nossa, Sport Club Se pagasse essa Sport Club É 20 mil dólares, véi Boa Profitamos Profitamos ou não profitamos Profitamos Tá mandando tranquilo Eu acho que se a gente vender As duas últimas A gente consegue abrir Aquela lá, família Que é a Lori Vou vender, então Vender pra vocês aqui Não, mano Tô com 1.600 dólares No caralho do trem, véi Não conseguimos Nossa, véi Não conseguimos, véi Ah, vou vender essa aqui Só vender essa Fedorento aqui, ó Pronto Vou abrir Uma pelo vídeo Uma pelo vídeo Uma Lori pelo vídeo Vai dar bom, hein, rapaziada Uma Lori pelo vídeo A caixa mais cara Do que é Drop, véi Meu amigo Meu irmão Pode vir Ó, os caras já ganham Nossa, só skin top Nas últimas 24 horas, véi Então dá pro dele Dá uma coisa boa Dá uma coisa boa Pra não finalizar Chave de Uhru Ah, que rapaz Pô, Dragolori Ai, se paga o Dragolori Quase que paga o Dragolori, véi Quase que paga o Dragolori, véi Porra Eu vou vender Vou abrir de novo, rapaziada Acho que dá pra abrir de novo Ai, eu cliquei em abrir de novo Não vai vir Vai vir ruim agora Ah, ai, 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 ai Ah, ai, ai, ai Ah, não, véi Quase que veio Ah, que bosta, véi Deve ter ficado quieto Mano, quase que veio Uma Príncipe E uma Lori, véi A gente tá no lucro demais A gente não assiste Tá no lucro demais Vamos fazer um upgrade aqui pra gente finalizar o vídeo Só alguns upgrades Mano, 1.800 dólares Ai, que só, essa aqui não precisa nem falar, né? Calma, coração Vou pegar um 5x aí pra vocês, vocês duvidam ou não? Eu sou bom não pegar um 5x, uma luva Uma luva, triângulo molde E pega o 5x, ó O Roll vai vir pra esse lado aqui Vai, 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 vai Ai, ripamos Ripamos Vamos ver, essa aqui, o 5x, rapaziada Essa aqui Roll, roll Roll, roll, roll 5x pra nós, toma Toma ali, toma ali, toma ali Vai, 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 vai É, não deu, rapaziada Chega, chega de ripar Chega de ripar, só isso aqui, ó Nem vi Ai, ripei de novo, eu sou burro, véi Parei, parei, parei Tô bem, parei, parei Senão eu vou ficar fazendo cagada Eu vou ficar fazendo cagada Mano, mil, mais de mil e quinhentos dólares Só skin top, rapaziada Só skin top Eu vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Esquece se vocês gostaram Deixa o like, valeu, falou e fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau